Ó quem veio! Feliz Ano Novo, garotinho! Ei, São Paulo! Demorou um mês e meio pra ganhar uma partida em 2021, hein? Foi ganhar só no Carnaval, que beleza! Mas ganhou, tá bom! Foi lá na Arena do Grêmio e venceu de virada. O Diego Souza fez 1x0 aí com um golzinho de bate-rebate, igual ele gosta de fazer sempre. São Paulo empatou com o Tietê, quanto mais eu rezo pro Tietê ir embora. Aí ele faz uns golzinhos e vai ficando esse traste aí. E aí ele, ah, sempre ele, agora brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Não parecia o Cristiano Ronaldo no lance? Impressionante! Que golaço do Luciano, o único que presta nesse time do São Paulo. Tricolor que agora contratou o Crespo. E junto com o Crespo tem que contratar uns lisos também, né? Porque o São Paulo precisa de uns atacantes ali pelo campo, do lado direito, do lado esquerdo. Uns caras rapidinho ali. E é o seguinte, o Crespo tava dando uma olhadinha aí. Eu ouvi dizer, tava dando uma olhadinha no jogo do São Paulo de ontem aí. E ele já tá fazendo a sua lista de reforços, hein? Ele falou que vai precisar de um goleiro, dois zagueirão, dois laterais, dois volantes, dois meio campo e um atacante só. Que o outro é o Luciano. Então o Crespo já tá fazendo a sua lista aí pra reforço do São Paulo pra próxima temporada. Vem, Crespo. Vem que você vai brilhar aqui no Tricolor. O negócio começou a ficar bom. E dizem, dizem que nós estamos brigando pelo título. Hahahaha. É, garotinhos. Eu mesmo havia desistido do campeonato brasileiro. Fazia tempo que o Santos não vencia. Mas nesse sábado o Santos se reencontrou com a vitória. Marinho retornou aos gramados. E o Santos meteu 2x0 no fraquíssimo time do Curitiba. Que, inclusive, acabou rebaixado. Marinho depois de uma tabela entre Caio Jorge e Lucas Braga. Olha que toque maravilhoso do Lucas Braga. Golaço do Marinho de Cavadinha. 1x0 pra nós. E depois, no segundo tempo, o Marcos Leonardo. Eita nóis, hein? Será que o Marcos Leonardo vai aprender a jogar bola? Foi lá, fez outro golzinho. Vamos dar uma moralzinha pro cara. 2x0. Eu até pensei que Sul-Americana seria melhor que a Libertadores. Mas com a fragilidade dos adversários, pra não falar a ruindade da concorrência. O Santos tem chance, sim, de voltar a Libertadores. Se querem deixar a gente pra Libertadores, a gente vai sim. Por falar em fragilidade e ruindade. Nosso próximo adversário é o time lá de Itaquera. Que, olha só, é fraquinho, fraquinho. E acho que nós vamos enfiar uma sacola nessa quarta-feira. Escreve o que eu tô falando. E vamos acabar indo pra Libertadores. Se vocês querem deixar, nós vamos. E não vamos morrer na praia coisa nenhuma. Tchau. Salve, salve, garotinhos. Sabíamos que a tarefa ia ser difícil. Pegar o Flamengo no Maracanã. Além de um time melhor. É um time que tem pretensões a título, né? Precisava ganhar. E foi o que aconteceu. O Flamengo venceu o Coringão por 2x1. O primeiro gol da partida foi do Ilha Arão de cabeça. O Corinthians empatou a partida com o Léo Natel. Chegou até a equilibrar as ações aí por alguns minutos. Mas o Flamengo no segundo tempo mostrou porque é superior tecnicamente. Fez 2x1 com o Gabigol. E deu números finais à partida. Agora a tarefa Libertadores tá cada vez mais difícil. Tem um confronto direto com o Santos. E pra ser sincero, tá bom do jeito que tá. Pra quem achava que ia cair, né garotinho? Agora vamos pensar na outra temporada aí. Reforçar o elenco. E vai, Corinthians. Coisa linda do pai. É, nação palestrina. Tamo de volta ao Brasil. De volta à nossa terra. E aí, ontem pelo Campeonato Brasileiro, nós precisamos de um tempo só pra bater o Fortaleza por 3x0. E coisas estranhas aconteceram nesse jogo. Primeira coisa estranha. Depois de dois anos, Palmeiras volta a fazer um gol de falta. Gustavo Scarpa abriu o placar numa batida seca. Goleirão nem foi. E aí, outra coisa estranha. Gol do Lucas Lima. E de pé direito, alguma coisa está errada. A única coisa estranha que não teve nesse jogo foi que o Breno Lopes fez o terceiro gol do Verdão. Ah, Breno Lopes, por que você não tava lá no Catar jogando, hein? Que lamentação do Breno Lopes. Não tá lá jogando. Mas, enfim, não vamos falar mais disso. E agora, a gente ainda pode fazer uma fumaça nesse campeonato, né? Porque a gente ainda tem jogo contra o São Paulo. Tem a última rodada contra o Atlético Mineiro. Dá pra gente ir treinando o time, porque nós temos o foco agora na decisão da Copa do Brasil em rumo ao tetra. O rumo ao tetra do Verdão. Mas, valeu por ver de novo o Verdão em solo brasileiro. Porque a comida lá do... Onde nós foi lá, tava legal, não, viu? Pesou na barriga dos caras e deu no que deu. Enfim, tamo de volta. Boa semana, garotinho. 3x0, Verdão.